O que é a CTC do nosso solo? Como que a gente pode explicar isso de uma maneira fácil e bastante prática? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Agro Brasil. O Jonathan está por aqui e o vídeo de hoje a gente decidiu explicar o que significa a CTC do nosso solo. Muitas vezes a gente faz vídeos aqui falando sobre cálculo de necessidade de calagem, cálculo de necessidade de gessagem, outros cálculos de adubação e quase tudo envolve a CTC. E algumas pessoas vieram me perguntar para eu explicar ou fazer um vídeo sobre a CTC do nosso solo. Como é que a gente pode entender isso, tá certo? E nesse vídeo a gente vai falar sobre a CTC. Vamos lá então. O que acontece? O nosso solo tem alguns tipos de partículas. Geralmente ele é composto de partículas de areia, de silt e também de argila. Silt e areia, que são as partículas maiores presentes no nosso solo, elas não têm cargas elétricas. Somente as partículas de argila possuem cargas elétricas negativas. E essas cargas elétricas vão ser responsáveis por reter os nutrientes que a gente coloca no nosso solo. Tá certo? Então aqui nós temos uma representação muito boa sobre isso. Nós temos aqui um coloide do solo que pode ser tanto argila como matéria orgânica. Então a CTC do nosso solo é dependente também dos teores de matéria orgânica e de argila que nós temos ali. E essa partícula é carregada eletricamente. Carregada eletricamente. Então como ela é carregada eletricamente negativamente, ela tem uma tendência de reter os cátions, que são carregados positivamente. Tá certo? Então é o seguinte, quais cátions que nós temos, que são nutrientes, que é interessante que fiquem retidos aqui nos coloides do nosso solo? Coloquei um exemplo aqui, um magnésio. Ele é carregado 2+, com duas cargas elétricas positivas. Então ele se liga aqui a duas cargas elétricas negativas do coloide do nosso solo. O cálcio, também 2+, ele se liga aqui a duas cargas elétricas negativas. Nós temos ainda o potássio. É carregado com 1+, carga elétrica positiva mais 1. E ele se liga aqui também a carga elétrica negativa do nosso coloide do solo. Nós temos ainda o hidrogênio, que aí o hidrogênio causa a nossa acidez do solo. E nós temos os nossos ânions. O que é o ânion? O ânion é uma molécula que é carregada negativamente. Se nós temos os coloides do nosso solo que tem cargas elétricas negativas, e o nosso ânion tem carga elétrica negativa, o que acontece? Quando tem os mesmos polos, os dois se repelem. Então um ânion não consegue ficar aderido aos coloides do nosso solo. Então ele vai descer ali no perfil. Então é o caso do sulfato. O sulfato não fica aderido aos coloides do nosso solo, ele desce. Por isso que tem os adubos que são a base de sulfato. Então tem o sulfato de cálcio, o nosso gesso agrícola, tem o sulfato de magnésio, tem o sulfato de potássio, justamente porque eles conseguem se unir. Então o sulfato, carga negativa, com o cátion, que tem uma carga positiva. Então aí tem esses adubos. A mesma coisa com o nitrato. O nitrato tem carga elétrica negativa. Então o nitrato se une com o cátion, que é o caso do nitrato de cálcio, ou nitrato de potássio, que também são os adubos. Está certo? Então é importante que vocês saibam disso. Quanto maior a concentração, o teor de argila que nós temos no nosso solo, maior é a CTC. Quanto maior também for a matéria orgânica do nosso solo, maior é a CTC. Solos que nós temos aqui, por exemplo, aqui do lado, um exemplo. Solo muito arenoso, o que vai acontecer? Você vai ter uma capacidade de disponibilizar adubos menor. Então você não consegue colocar uma adubação muito pesada, ou uma quantidade muito grande de adubos. Porque o que vai acontecer? Esses nutrientes que você adicionou no teu solo não vão conseguir ficar aqui nos colóides, não vão conseguir ficar aderidos aos colóides do teu solo, e eles vão ficar na solução. Se chama ficar na solução quando eles não conseguem ficar aderidos ali às cargas negativas. E o que acontece com o nutriente em solução? A tendência dele é lixiviar com a água. Está certo? Então por isso que as dosagens de adubos e também de calcário para solos mais arenosos é menor. Então por isso que se leva em consideração a questão da CTC na hora de fazer a correção de acidez e também de fazer o planejamento de adubação. Mas quando a gente tem esse outro caso aqui, um solo muito argiloso, é o caso dos solos aqui do sul do Brasil, do interior de São Paulo, de Minas Gerais também, esse solo muito argiloso, ele tem uma CTC alta. Essa CTC alta vai também proporcionar que você consiga colocar mais adubos, mais nutrientes ali. Você consegue colocar mais potássio, consegue colocar mais cálcio, porque a CTC alta seria mais ou menos como a capacidade do teu solo de reter os nutrientes. Não quer dizer que você não consiga ter altas produtividades com o solo arenoso, porém você tem que ter outros cuidados para você conseguir ter uma boa produtividade. Um exemplo disso, em um solo arenoso, é fazer fértil irrigação. Então a fértil irrigação é extremamente benéfica em solos arenosos, porque você consegue parcelar os nutrientes ao longo do ciclo da cultura. Por isso você consegue altíssimas produtividades mesmo em solo arenoso. E também quando você tem um solo arenoso e você está trabalhando com algumas culturas, é o caso do milho, adubação em cobertura, quando você tem que fazer adubação em cobertura para a cultura do milho, para solos arenosos é recomendado parcelar adubação. Quanto para solos argilosos, você coloca adubação de uma vez só, justamente por essa capacidade de reter os nutrientes. Então seria mais ou menos isso aqui. Imagine que essas bolinhas aqui são os nossos cátions, cargas positivas, e aqui nos nossos colóides a capacidade de reter esses cátions. Se você tem poucas cargas elétricas negativas, poucos colóides, vai ter que com que esses nutrientes fiquem ali no teu solo. Se você não tem carga elétrica negativa, eles vão descer. E aí você pode perder. Por isso, solos arenosos parcela mais adubação do que solos argilosos. Esse aí que é a diferença de manejo. E nós temos ainda a classificação da CTC. Muita gente me pergunta, Jonathan, mas quanto que é uma CTC baixa, média ou alta? O Manual de Recomendação de Adubação e Calagem para o Estado do Rio Grande do Sul classificou em três faixas. Quando você tem um solo com menos de 5 centimol de carga por decímetro cúbico, a CTC menor do que 5, é classificado como um solo com baixa CTC. De 5 a 15, um solo com uma CTC média. E acima de 15, um solo com uma CTC alta. Tá certo? Ainda tem os teores de matéria orgânica aqui. Menor do que 2,5% é baixo. De 2,6% a 5% é médio. E acima de 5% é alto. Teor de matéria orgânica. Mas por que é importante a gente saber o teor de matéria orgânica? O que tem a ver com a CTC? Porque a matéria orgânica é outra fração do nosso solo que é capaz de aumentar a CTC. Então se você estiver num solo muito arenoso e você conseguir ir elevando a matéria orgânica ao longo do tempo, a tua CTC também vai se elevando. E a CTC se elevando, você vai ser capaz de colocar mais nutrientes, mais adubos nesse teu solo. E como que você pode fazer para aumentar então a questão da matéria orgânica no teu solo? Adubação verde. A gente fala sempre aqui no canal dos benefícios da adubação verde. Como que você pode fazer a adubação verde. Ainda tem adição de adubos orgânicos, é o caso do esterco de galinha ou esterco de bovino. São excelentes formas de tu aumentar. E é claro, não é de um ano para o outro. Geralmente é um manejo de fertilidade do solo ao longo do tempo que vai aumentar a tua CTC e também vai melhorar os teus parâmetros de fertilidade do solo. É isso aí pessoal. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo através do WhatsApp ou através do e-mail. Lá que conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Fica aqui o primeiro link na descrição. Lá tem várias aulas completas sobre essa questão de fertilidade do solo. E também se você precisar de uma ajuda mais de perto, a gente tem a consultoria do canal Agro Brasil que você também pode entrar em contato com a gente para conversar sobre a sua realidade. Beleza pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti